Música Ministério da Educação, Rarucona, Engenheiro Cira, onde hala monitorização da obra da escola 5 de maio, antes de voto e decisão. Antes, né, diretora da escola 5 de maio, lamenta, teve as companhias maluco, onde pessoal da LDA abandona a construção da infraestrutura escola-referre durante a TINAM, Rua Ona. Também é contrato, né, mas Ministério da Educação, o companhia maluco, onde pessoal da LDA, a companhia tem que finalizar a construção da escola-referre, o duração, tempo, fulagnê, mas BTINAM, Rua Ona se dá que finaliza. A TAMB, a alimentação, né, secretário-estado, ensino secundário-geral, no ensino secundário-técnico-vocacional, até tem. E a parte, a RUCA, na direção da infraestrutura, Ministério da Educação, o engenheiro Cira, onde HALO monitoriza a samba obra-escola 5 de maio-becora, o default de decisão. Quando o governo tomou posse, e aqueles assuntos de infraestrutura, lá os 5 de maio-becora faturávamos. Também é o momento que eles forem samba na direção da infraestrutura, vai acompanhar a Sira para a TINAM, Rarei, no processo de anuncia. Então, é que o processo já faturávamos, lá o andamento de capacidade teve, e agora a fase da nossa parceria, a gente continua. Mas os 5 de maio, não é, mas a nossa faturávamos a informação da infraestrutura, a gente vai ter que verificação, a gente vai ter que verificação da FATINAM, o andamento do progresso da construção. Projeto Infraestrutura Escola Secundária Geral 5 de maio, Companhia Construita Sala Nen, o orçamento rio, atos dolo recém. Dadao Nen, estudante Sira Nenbe, Macalauela Estudo e Escola Secundária Geral 5 de maio, Rússi Décimo Ano, Tó Décimo Segundo Ano, a moto que rio e da recém. Lamberto da Silva, Giamen.